Sr. Presidente, eu cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e a sua equipa. Vou colocar também um conjunto de questões, essencialmente, na área da Ciência, mas preliminarmente queria só perguntar ao Sr. Ministro, porque fiquei aqui com algumas dúvidas das suas intervenções anteriores, nomeadamente uma delas, que não sei se terá sido equívoco ou se o próprio terei percebido mal, que é relativamente à percentagem de população na faixa etária dos 30 a 34 anos que possui diploma de ensino superior, porque percebi que o Sr. Ministro terá dito que regredimos na evolução dessa meta, e os indicadores que eu tenho do Eurostat é exatamente no sentido oposto, no sentido que em 2014 tínhamos 31% de alunos diplomados e que em 2010 era 24%, e portanto eu perguntava se de facto foi um equívoco ou se de facto não é nos 30 a 34 anos e talvez com uma extensão de etária maior. Fazia também ainda uma segunda nota prévia para dizer que saudamos o facto do Sr. Ministro dar seguimento a uma política de reforço da ação social que já vinha do anterior Governo, portanto com uma alteração que precisamente foi introduzida pelo anterior Governo e que o Sr. Ministro e bem têm vindo a perseguir. Um outro preciosismo, Sr. Ministro, para dizer o seguinte, nós ficamos muito satisfeitos que este Governo possa aumentar o número de TESPs, mas ficamos também perplexos de perceber na sua intervenção que considera que os TESPs é uma continuação dos setes, porque assim sendo não se percebe porque que ao longo dos últimos 4 anos o Partido Socialista e a de mais esquerda foi sempre contra esta evolução, uma evolução que agora o Sr. Ministro reconhece positiva e inclusivamente vai aumentar. Portanto estas são notas apenas prévias e eu entretanto agora faria algumas questões relativamente à ciência. Sr. Ministro, uma das primeiras questões que lhe quero colocar é que foi anunciado que seria revisto o Programa Investigador FCT, que foi um instrumento que foi criado em 2012 para reter no país um conjunto de investigadores e portanto para atrair doutorados de topo para o território nacional e que recrutou nos 3 primeiros concursos 597 doutorados. Eu perguntava ao Sr. Ministro, só para podermos perceber em que consiste esta revisão, se vai manter-se o processo de seleção competitiva de candidatos por painel de peritos independentes ou se vai regressar ao modelo do passado, portanto se pudesse dar-nos um esclarecimento sobre esta matéria agradecíamos. Perguntava também, uma vez que é uma matéria muito cara ao PSD, que é a matéria da transferência de conhecimento para o tecido empresarial e que foi sempre também uma preocupação do anterior governo, sobretudo porque também desenvolvemos o programa de empreendedorismo e incubação de empresas, também para a transferência de tecnologia entre instituições de ensino superior, unidades de ID e até no tecido produtivo regional e atendendo ao facto de que tem também uma nota que tem aqui dedicado um espaço relativamente à especialização inteligente, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, atendendo ao caráter vago em que a questão está enquadrada no Programa Nacional de Reformas, se pretende precisamente manter algumas das iniciativas que foram propostas por PSD na legislatura anterior ou se vai introduzir alterações também nesta matéria. Muito obrigada.